Obrigado Viu? Eu já tô bem Joyce, você tá sentada? Eu preciso de um dia Precisa repousar por mim oito minutos E eu quero ficar com o meu filho Não é um pedido, Joyce Tem diabetes tipo 1 Está distanciada Pois eu estou emocionada E não dorme em dias Preciso de você ir pra jornada Três horas, não, não E ponto final Joyce Se eu te pegar aquele quarto E eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Eu te entendo Uma boa hora mesmo É, eu sei Joyce É por isso que eu não tô aqui Porque não dá pra pensar de mim É, eu sei Eu acho que você É o meu almoço mais dedicado Porque eu já conheci Como está o Tiago? Está tranquilo Quando eu tinha 18 anos E eu não entreguei o meu filho Para a adoção Eu nunca vou A minha vida é uma vacância Eu nunca me entendo Eu não consigo Não dá pra voltar atrás Não tem solução Então Eu digo Eu digo Deve gastar a moçada Ao Brian Que roupa ele deve Eu briguei Pra chamar o cachorro de Sam Quando o John e o Brian Queriam Yoda Ah, eu não sei Ah, eu vou ser Eu ainda vou dar um jeito Nesse cabelo A vida toda Eu sempre quis controlar a situação Não dá pra controlar isso Não é? Joyce, por que não entregue Despoio de Deus? Bom, parece que você já pode Me montar lá pra cima É Olha Você não se importa Eu vou Respirar Muito bom Muito bom Tá Eu vou ser Como? Eu sempre quiserem o John Tanto光追em o meu Eu sempre quiserem 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 Eu sou uma mulher abogante, mas eu já entendi, eu tenho que deixá-lo para ti. E o que tiver reservado para o tio, para o pai, para mim, eu entrego em suas mãos. Eu sou uma mulher abogante, mas eu sou uma mulher abogante, eu tenho que ir para mim. Eu sou uma mulher abogante, eu tenho que ir para mim. Eu sou uma mulher abogante, eu tenho que ir para mim. Então acorda ele O que ele disse? Acorda o John Desliga os aparelhos E deixa o nosso filho Lutar pela própria vida Você mesmo disse Que isso tudo que ele está tomando Deixa ele pior E mesmo que o John acorde A gente sabe que ele não vai mais levar uma vida normal É verdade Então acorda Está bem Na classe Vamos prestar o desmame de toda a medicação Amanhã de amanhã vamos acordar Acho que precisamos pedir a John Estou achando que cuidemos Nós acabamos de saber que o John precisa de um milagre Ele ainda está incomodando pela própria vida Joyce Smith, a mãe do John, não conseguiu sair do lado Mas o pastor da família Mas o pastor da família, Jason Grupo Está aqui comigo hoje para fazer um pedido em nome da família Jason A situação do John chegou a um ponto crítico Então a família Smith Então a família Smith só gostaria de pedir uma coisa Que por favor olhe para o John Não é medo do John se crie que ele só vai fazer o que possível Então estamos pedindo a ele Que faça o impossível A família Smith precisa das orações de todos vocês Hoje diante dessa provação extremamente difícil Quando divulgamos a história do John Recebemos muitas demonstrações de carinho e preocupação da humanidade A história dele continua a tocar muitas vidas E estamos empenhados em manter você informado a cada passo Nossos pensamentos e orações são sumas de um Aqui é Key Kim, direto do hospital Cardinal Pleno De volta para o estúdio Senhor A união enche os pernões do John Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho Eu sou de quem Eu souw Eu sou aqui Eu sou aiso Eu sou E eu vou Eu sou Eu sou Eu sou O que você conhece é boa coisa no pátio. O que você conhece? 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 O que você conhece?